Acesse o nosso site www.opusdei.pt É um prazer ter você aqui na 29ª edição do Festival Janeiro de Grandes Espetáculos. A cidade do Recife é o nosso palco principal e estamos chegando a todo vapor em Olinda, Caruaru, Garanhuns, Arco Verde, Triunfo, Petrolina, Surubim, Buique e São Benedito do Sul. Com várias atrações de teatro, dança, música e circo para toda a família. O JGE é apresentado pela Prefeitura do Recife por meio da Fundação de Cultura da cidade do Recife e Secretaria de Cultura. Com parceria do Serviço Social do Comércio, SESC Pernambuco e apoio gráfico da Companhia Editora de Pernambuco, CEP. O Prêmio Cooper Gás, JGE de Teatro, Dança, Circo e Música de Pernambuco é assinado pela Companhia Pernambucana de Gás, Cooper Gás, onde vários espetáculos concorrem a troféus e prêmios. Ao final, teremos uma grande cerimônia da cultura pernambucana. A produção do JGE é feita pela Fervo Projetos Culturais, P. Castro Produções, Roda Produção Cultural e a realização é da Associação dos Produtores e Artes Cínicas de Pernambuco, APACEP. Com produção geral de Paulo de Castro. Quer saber das novidades da programação e como adquirir os seus ingressos? Acesse www.janeiro-de-grandes-espetáculos.com e fique por dentro de tudo. Ah, não esquece de marcar o nosso perfil nas redes sociais, arroba Festival JGE. Tenham todos um bom espetáculo! A pedra que canta A pedra que canta A os nativos Itamaratá Estou no caminho certo Eita, o mar Quase O mar mais antigo Ah, já sei É pra aquele lado Ali é a cidade Janou a grande E Igarassu Olha eles de novo Já vou esconder Hum Esse é o pajé Já vi Muito interessante E o tesouro E o tesouro Ah Parece que é aquilo Onde vê Matei a charada Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E se fingir que a Mara Parou nunca falha, né? Aplausos 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 Tchau, tchau 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 Não é arritivívia, é trans-ritivívia. 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 Não é arritivívia. 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 E o nome dele é arritivívia. Então, o nome dessa música aqui é a chuca. Bora fazer a chuca, galera. Não é arritivívia. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Vamos embora com Pernambuco, tudo acaba em Gaia, frevo de oligarquia, vamos embora. Se inscreva no canal. 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 E aí